Eita Estamos de volta, galerinha Pra mais um videozinho Fala, galera! Nossa, por favor Então vamos lá Hoje é puro filler Tudo muito filler Estamos no Lake Hylian, olha pra trás aí Eu deixei de frente pro lugar que você tem que ir Tá vendo aquela casinha ali no fundo? Vai nadando Lá tem uma coisa muito louca, Dioguinho Muito louca A gente não visitou aquela casinha até agora Então vamos lá visitar Ah, eu tô muito assim porque o Daniel tá falando que é muito chato Por que é chato? Você vai ver Para de dar em sig-zag, Dioguinho Eu vou vomitar aqui Eu sou um nadador Tá anoitecendo Ai meu Deus Ai meu Deus Não, não é pra acontecer nada Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, não suma não Não, não apertar Eu tenho a chance pelos lados Vai pro lado Ixi, anoitecendo ali Sabe o que acontece com essa casa quando anoitece? O que? Entra ali também Ai meu Entra tio É a poça da pesca É a poça da pesca Será que os peixes estão realmente mordendo hoje? Será que os peixes estão realmente mordendo hoje? Ah, não é com a pesca Não acontece nada Não acontece nada Fala com o tiozinho aí É Cê me entende? Beurr, você quer pescar por 20 rupis? Ah, essa infração aí Sabe o que você tem que fazer? O que? Vai Pesca aí Você vai ter que pescar um peixe maior que o dele Tá, ele tá falando do bagulhinho que vibra quando Que a gente não tem porque a gente não tá com o controle de Nintendo 64 Tá Ah, por que? Não, mas a gente não tá jogando no Nintendo 64 Claro que estamos Só que nós temos o Humble Pack Como assim? Esse aqui é o controle de Nintendo 64? Acho que sim Só que é moderno Ande até a beira da água e pressione Z para olhar para o peixe É como se você mirasse para um inimigo Enquanto estiver olhando para o peixe você pode jogar sua linha com B E apertar o A para fazer um break na linha Quando a isca cair na água É, quando ela afundar na água você pode Puxar ela com a alavanca Alavanca? Você pode usar o B se você for uma alavanca Você pode puxar a sua isca com A Você pode segurar o R também para fazer mais rápido Para puxar mais rápido Nossa, já estou com o fundo Ai meu Deus Se você sentir uma mordida pressione A e alavanca para baixo para prender o peixe Alavanca para baixo é essa aqui? É, depois disso segure o A Puxe com A Só sem ficar segurando com A Você entendeu? Não Eu sou tão generoso Eu vou deixar você pescar o quanto você quiser Portanto você pode só ficar com o peixe É, tudo faz O maior peixe já capturado aqui tem 6 libras Sei lá quantas Qual é o peso disso Então você vai ter que tipo Pescar um peixe maior que esse 6 pounds ai Que ele vai te dar um premiozinho Vai lá Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Aplaza, lembra que ele mira com o Z igual você mira com o inimigo E joga com o B Ih, vamos começar o dia com o Pes Olha que coisa Olha o peixinho ali embaixo Ai meu Deus Vinha, vinha, vinha amiguinho Aia, aia, puxa, puxa, Dioguinho, puxa, Dioguinho Tomara que ele seja mais de 6 pounds Não, duvido Não ta com cara de mais de 6 pounds E pra pegar o prêmio Na verdade precisa pegar um de 10 pounds Ai ai ai, eu to fazendo um saco É que o peixe ta puxando Continua Continua Vai fazer até ele pegar o peixe Ele vai pegar automaticamente Você conseguiu um peixe de 20 pontos Não, não, você não vai me comer Não, não, eu tenho família, eu tenho família Ai Ai Eu acho que tem Porque fez barulhinho Ah não Você quer soltar? Solta Sim Agora busca outro ai Você pode ir para outros lugares do lago Para os outros cães Lá 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 Chewie Peguei câncer Eu tenho alergia de peixe Se eu não tinha câncer agora eu tenho Aqui, aqui é muito cara Lá Tem peixe Meu Deus Ele ta fazendo com um peixe aqui Oxe B, Joguinho B, qual a imagem ali da vara? Oxe Por favor, hoje não é para me irritar Joguinho Hoje não tem nada para me irritar Ai meu Deus Tem sim Tem pesca Pesca ta me irritando Ai, tinha um grandão ali Pesca me deixa tão tranquilo Não Eu gosto de pescar Então vai pescar Tá bom, eu vou lá É um pequenino Aeeeee É de... Dois Três pontos Que lixo Quero soltar O que? Eu acho que o... É, você deu sim É, dane-se Ah, você falou que quer continuar com o peixe Você ainda quer continuar com o peixe? Não, eu não quero Tchau peixinho Tchau peixe Tchau peixe Mudou a frase Não é que você apertou que você quer ficar com o peixe Veio de um Não, pera Pera, pera Tem um outro Vou matar você Vou matar você Eu vou matar você Aí chegou mesmo Eita tio Acho que foi meio longe Puxa ai Você pode puxar com as alavancas também Pra tipo ficar mexendo pra atrair o peixe sabe Eu peguei um peixe? Não Você ta puxando a água Eu peguei um peixe? Não pescou não Olha o peixe querendo te pegar Ai meu deus Os peixes pegam muito rápido pra você Eu não sei porque Olha só Olha o Dioguinho é o mestre da pesca Olha só Aonde o vinte É o mesmo eu acho Vinte Não, você não quer Vai pra outro lugar Eu acho que você ta pescando o melhor que eu Você ta pescando o mesmo peixe toda hora Ele ta tipo não, não, não Aqui ó, aqui ó Tem esse negócio aqui Vai vir um peixe gigante Tô sentindo Só no rio Tietê ai Tô sentindo Tem uns peixe mutante Não, mas esse... Ah não, eu não quero esse Esse é pequenininho Ele olhando com o negócio Ele olhando com o negócio Tá tipo, e ai? Lá lá Dioguilegui Que habilidade Aqui é o... Tio da pesca A que é a Sugoi e BigVish Ae, parece ser do mesmo tamanho Ele tem três pontos Ae, então né gente Vamos conversar, né? E quanto Dioguinho vai pescando ai? É... Você tem que pescar mais de seis Mais de seis? Ah não, tava Pensei que era pescar mais de seis peixes Ah não, ai eu choro Porque o recorde do carinha é seis Eu acho que pescar mais de seis peixes é mais fácil do que pescar mais Ai, pois Olha isso aqui O legal é que ele faz barulho de que você encontrou o inimigo Ih Ih, você perdeu o peixe Oxi Uahahah Você soltou a isca Soltei Soltou Esquisito 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 Isso eu vou mais profundo Aí você começa a nadar Não, mas tipo Antes de nadar Tem um tronco ai pra direita Dá pra se subir Acho que aqui dá B é Dioguinho Meu Deus Ai, aquele ali parece grandinho Parece ser diferente Tá, deixa eu arrumar gente É o B, não é o A Eita, também esse negócio vai lá pra não ficar fundo Chico, eu nem que é muito forte Vai filho, vem pra cá logo Tem um fantasma aqui atrás da gente Fantasma grávido Ai, é assim mesmo Demora Vou fazer uma coisa errada Não, eu tô puxando Tá bem morrendo Mas tem que atrair ele As outras vezes você foi rápido Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, esse vai ser Esse vai ser grandinho Nossa, essa câmera Olha essa câmera de Sugoi Big Fish ai De programa de pesca de domingo de manhã Sugoi Big Fish É uma loja aqui Esse que eu tipo Dando propaganda É porque meu pai assiste essas coisas de pesca de manhã Eita, é gigante essa aí mano Aí é um de 10 ai ó 7? Aí sim Fica com esse peixe E vai mostrar pro tiozinho Tem que ser mais de 10 Não, mas olha lá É pronto É pronto É pronto Isso vai dar uma falta se você Eu tô examinando aquilo Esse mar aqui Esse rio O dia 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 Vou passar O dia Eu tô sinto A É só pra ver o que você ganha de presente aí Ele vai te dar um presente muito louco Se você conseguir uma de 10 Muito louco Cê ganhou uma mulher Cê ganhou uma prostituta Ah, você força, né Eu vou só te brincar dele Eita Ah, você soltou Ah, mas é um pequenininho também Eu bem enxerguei Tomara que seja comido por um tubarão Nesse lago aí Puxa Não, eu tô puxando aqui, né Tô vendo se aparece alguma coisa aqui Que é assim Mira mais pro meio do lado Tá Ah, é o mesmo É o mesmo, Dioguinho Calma, aí se eu vou pro outro lado Ah, eu vou pro especialidade Olê Vem Vem, olha só que Que isca bonita pra você Ah, meu Deus Ah, meu Deus Muita emoção Brincada, não tem muita emoção Daí eu já tava sentando a cara assim Não é esse Minha cara é de Nossa, eu achei ele feliz atrás Eu já tentei ver se eu consigo ver um grandão assim Mas não vi Grandão Ah, e amanhã se dentro É que é o tio da pesca Oxe, gigante Ah, mano, esse é grandão Não, é dez É dez, é dez isso aí Oito Falta pouco Pega ele É, fica com ele enquanto isso Olha só, você consegue rolar, hein, Dioguinho Aprendeu a rolar, hein Olha aqui tem um monte de peixe, hein Dioguinho Vamos, filho É, muito gay Só cabecinha pra fora Ih, ele tá interessado em você não, Dioguinho Só vai ter que Tio Só vai ter que se maquiar melhor E aparecer de noite no Augusta Deve ter, tipo, um peixe só que é de dez aí Você tem que pegar ele Se for o que eu peguei, fica perto da nossa pedra Olha aí, desse tronco Não parece assim Puxa Puxa, puxa Os peixes vão crescendo conforme você vai pescando Eles vão ficando mais fortes Enfrentando todas as adversidades Ae Um de vinte mil, eita Agora tu ri É de cinco Ih, que morros Pra onde era isso que você falou que ficou? Nas pedrinhas Olha os tronco Olha pra direita Aí os tronco Tá De um de Bloque Será que aquele ali, ó Isso aí, ó Alô 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 Mano Atrai mais ele Ai meu Deus, ai meu Deus Esparce grande Eita Eu acho que é esse Tubarão 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 Tubarão, tio Ae, você soltou, Diogui Soltei? Soltou Você perdeu ele Ah não, acho que ele quis Escapou Vai tentar de novo Também acho Vai ser ele, vai ser ele Vai ser ele Tenta aí Fé no pai da pesca Acho que é ele Fé no pé É o tubarão do lago Ah, não é esse Cadê o Ah, deixa eu até Deixar ele fugir Porque Puxa de uma vez Ah, não é esse Cadê o tubarão? Dá pra ver onde tá Cadê o tubarão? Ó, tubarão Aquele ali Era aquele Era uma orca de 20 metros Tô sentindo É, eu acho que eu como peixe Tem 5 palmes É legal, né Que a cara do Link Tipo assim Ei, eu vou comer peixe Tô feliz Ele come a ruta Que é tipo um peixe Trouxe o peixe pulando É, eu acho que não foi dessa vez Tão Essa grama falsa no aparelho Opa, será? Talvez B de alguém Ah, é o costume de apertar o A Ai, ai Continuar, né Acho que não é esse não Ai, mas ele quis Nossa, mano, cadê o grandão ali? Vai embora Dizem-meu Que é o tio da pesca A isca é metade do corpo dele, gente Acho que ele não é muito grande, não Não É, gente Oh, qual é aquele nome daquele Daquele programa de pesca Que eu passava tipo de domingo Todo programa de pesca passa de domingo Não, tô falando sério Ai meu olho Se solta Porque pode colocar como título do episódio Sei lá qual é o nome Coloca aí o Na tela da Da bandinha Não, na tela do Como tela do vídeo Um desses Negócio de pesca Faz tempo que o pai não assiste esses programas de pesca Então eu não sei Mas ele assistia todo domingo Acordava com esses Os caras falando Só porque eu ia falar que o asiático gosta de assistir isso Os caras gritando que pegou um peixe Ai, tá no meio Tá junto com o carbo Ai meu Deus Ai que droga Esses peixinhos chatos Frita eles Come Nossa, mano Mas esse peixe é bom Deu galada Do nada Do nada Do nada Deu nada Deu pescando peixe aqui a duas horas E esse aí Que é maior que ele Mano O peixe é mais da metade do tamanho do Link Como ele consegue segurar assim Oxe Teve um vô meu uma vez Que ele Ai Mandei errar Ele Pegou um do bar Ou enfim Foi História de pescador Viu Oi historinha de pescador Tinha uns 20 mil metros Era o tubarão baleia Isso mesmo Uma vez Pescou um mob dique Uma vez Pesquei uma sereia Meu vô Meu vô Serena Tuma Só fiquei triste porque a metade do corpo dela pra baixo é peixe O meu vô Mas essa é a parte boa Eita Acho que o grandão tá aí Acho que o grandão na direita Ah não, o grandão não Um grandão Olha ali o grandão Mas ele não tá nem aí Puxa de novo Ele não ligou muito pro Saisca O Joguinho É muito lindo O meu total avô ele navegou com o capitão gancho O meu era pra ter tanta Vai, história de pescador aí Vai Você sabia Que um dia eu peguei um tubarão com o meu dente? Pera, pera Muita calma que ele tá vindo pra cá Ai não O tubarão Volta pra cá, tio Vem pra cá, tubarão Você joga muito longe deles O tubarão Olha só Uma batida Plá, 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 plá Toda semana tem batida Esses infelizes aí Nossa, uns bem pequenininhos ali, humildinhos Acho que nem dá pra pescar eles São filatinhos Deixa eles crescerem Acho que eram peixes, mas não era o jato pedra É, vamos sofrer Aí sim é uma baleia isso aí Aí sim é uma baleia, hein Comparado a outro que a gente tá chamando de tubarão, né? Caramba, meu Esses peixes já tu não vem Caramba Alô? Alô, tubarão? Tubarão? Acho que tá longe Vai puxar Se eles não perceberam agora, tipo, eles não vão perceber Dá pra você ficar em cima do tronco aí, tá? Se você quiser Ai, ai, melhor Ih Ih, tá quentinho Foi um nick que é mó forte, tá achando o que, menino? E o bracelete dele, ó Alô? Alô? Ai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Ai Seu bosta Vou ter que comer Vou ter que comer Fica que veloz, ó Hum, que delícia Olha como eu sou sucru, hein? Ai, pai, eu sou tão triste de verdade Ai, que delicinha que eu sou, hein? Ih, tá andando bobeira Ah, a gente não é trouxa Ah, é um minúsculo Ah, ferson Ai, saco, saco, saco Não acredito que aquele grangão não secapa de novo Vamos falar de ultra-san e ultra-mon Fala mal, vai, é Fala O festival, pera, assista de volta Que alegria Ai, 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 ai É o que as pessoas não queriam As pessoas queriam o sistema igual de XY Leandro, vamos falar de uma coisa legal realmente que aconteceu O quê? Ahm, os dois episódios lá da Myth e do Brock Essa é a iluminação, 2, nossa Foi legal o episódio Foi legal, tipo, eles não resetaram os personagens Eles resetam o Edge, ele é um incompetente inútil Ah, bem que não resetaram Resetaram sim Ah, não resetaram Ele tá mó retardado no anime Ah, é porque o anime agora tá meio que tem mente mesmo Ai, 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 é esse ai Vem, 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 vem Meu Deus Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ai, mano Eita Por que isso acontece com o Jog? Podre Por que isso acontece com o Jog e essas coisas? Isso ai quase pulou no meu bolso Ele pulou no seu colo Ele quase vem aqui, ó É esquema fazer isso ai Ele pulou no seu colo esse ai Gente Ai viu, ó Ninguém ia acreditar, não é história de pescador não O pior Olha, isso não é história de pescador, tá? Um dia Eu tava tipo Eu fui pescar, né? Ah, eu ardei Ai eu percebi que tinha um monte de peixe assim junto amontoado assim Fazendo alguma coisa assim Gente Eu tava fazendo uma suruba, sei lá Ai eu taquei a isca assim sem, sem, sem coisa né Sem comidinha e eles pegavam toda hora assim Tipo, de tão desesperados que eles tavam por comida E ai eu jogava e pescava Ai eu jogava de novo e pescava direto assim Jogava e pescava Porque eles tavam toda hora achando que era comida, sabe? Não é história de pescador Será que é o grandão esse ai? Alô? 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 O que você achou de você? Na verdade eu que não queria ficar perto da gente mais Eu acho que isso é o grandão mano Acho que é Quero voltar rápido Nenhum pegar a minha antes Por favor, ninguém voltou Passa logo pra pegar a recompensa Ai 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 não Ah não, ah não Ah é esse, ah não Que droga Peguei trouxa Ai que merda Não posso dar essa técnica de ele pulando o seu colo Cara dele Não Acho que é o mesmo E o pior Que ele tava tipo assim Quase mordendo Ai veio Pelo menos agora você sabe qual pegar Não sabe nada Sabe onde ele tá Sabe de nada novinho Ele vai embora Eu vou embora também Para, tem que saber pescar É, pescar é uma das horas E quando você for levar seus 20 filhos dele Ainda mais quando você mata ele e come ele Volta filho Ah acho que vai Tem uns 20 ai Pra que ter filho desse mundo Eita Eu caí Eita Eu caí de novo Acho que você tá no precipício Eita eu caí Ops Aí ó Aí ó Aí ó É esse? Não sei Mas joga Foi nessa direção que você jogou Jato Antes que alguém pegue Tá tendo uma convulsão aí Ai não Vai É tu É tu Ai É tu É meu É meu É meio retardado esse grandão né Ele é meio lerdo assim Sim Ai que raiva Ai que raiva Segunda vez que ele fica assim pra morder e vem o outro Quando que você pega algum peixe que é tipo mais da metade do seu corpo assim Você cai na água Então eu gostei que eles colocaram a miste e o Brock tipo Você viu que eles fazem a mesma pose do sim do red e blue Quando você enfrenta eles no ginásio assim O Brock tira a camisa Tipo Tipo Faz assim essa pose Sai Achei legal isso Ai Ali o grandão acho Ai Ali o grandão O grandão Ai que saco É Que saco mesmo Quem teve essa ideia de trouxa de ir nessa calma Ah foi o Daniel Quem teve essa ideia de trouxa de botar isso no jogo né Ah é bom que ainda nem como vocês viram Ai Ai vem 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 Vai Ai vai Vai Mexe o bagulho Eu não vou mexer porque ele vai sair Ele vai sair Ele vai sair Ele vai sair Ele só pega quando mexe Ele só é atraído quando mexe Ai ta Você é atraído Ah É retardado esse RPG Meu Deus Droga Bicho miserável Você ta muito perto dele Bicho miserável Bicho miserável Bicho miserável Bicho miserável Muito perto Vai 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 Muito perto Ae Pode vir filho Pode vir Pode vir É que é o tiozão pescador É minha É minha Ae Ai não é né Uau Esse é um verdadeiro sei lá o que Ae Ae Por favor aceita ficar com ele Não aperte B É o Yes né Sim Ae Agora vai lá Vai lá Ae Por favor vai lá pra esse tiozinho maldito Agora tua mulher minha Ae 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 Posso falar uma coisa Dioguinho? Ai o que? Ae Que essa não é a ultima vez que a gente vê esse lugar Por que? Agora é do barão? Porque da pra ir quando a gente é adulto E você ganha outra recompensa É Dioguinho Pesa meu peixe O que você quer? Pesa meu peixe Pesa meu peixe Falar sobre alguma coisa ou você quer sair? Pega um maior Pega um maior aí ó Uau Uau Não sabe o bigodinho de chinês dele Esse peixe é gigante Ae Ele parece até um peixe Ae É o novo recorde Ele pesa pelo menos 10 pondes Aqui está seu prêmio Ae Ae Coração Dioguinho Um pedaço de coração Olha só Nossa se fosse tipo Uma bússoa Uma chá Você completou Ae Ae O seu peixe fica ali no aquário O peixe que você pegou O peixe que você pegou Vou chamar ele de Moribum Devolve a vara pra ele É Fala que você quer sair agora É a ultima alternativa O que você quer? Pesa meu peixe? Fala sobre alguma coisa? Ou sair? Quero sair Ah vai te catar assim mal Olha ele fala Volte quando você fica mais velho Os peixes vão ser maiores também Quem sabe? Talvez Ai é tubarão Então Dioguinho Acabou É o que você tem pra fazer aí No próximo episódio A gente faz alguma coisa mais útil Nossa já foi Eita Já foi? Foi meia hora Então Então Ai o Daniel nos guia pro próximo lugar É Tchau Tchau Tchau